Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eita, o negócio tá bravo, hein, Moreto? É, infelizmente, infelizmente, a coisa não tá muito boa, viu, Marcelo? A gente, assim, é que existe salvação, né, mas a gente precisa alertar, né, que os mares estão começando a ficar bravios. Mas vamos ouvir a opinião de uma terceira pessoa? Diga. Só no nosso não dá. Não dá. Só no nosso não. O Tatena também entende que só no nosso não dá. Por exemplo, o que tá acontecendo nesse país, cara? Então, problema, cara, que tá todo mundo navegando dentro desse país. Só que, logicamente, uns estão de iate, outros estão de canoinha, né? Então fica complicado. E se você não transformar a sua canoinha num barquinho um pouquinho maior, vai a pique, né? Eu vou dar aqui alguma... E veja, a gente não tá falando de narrativa, né? São fatos reais. Eu até peguei, Marcelo, pra não ter problema, põe na tela aí pra mim que tá o site, tá a data. Põe na tela, Rafa! Põe na tela, tá lá. Ó, tem gente, ô Moreta, que tá na canoinha assim, ó, com a canequinha, né? E tirando água, porque tá quase afundando. Olha só, o que tá acontecendo com o nosso país. A arrecadação federal cai uma fortuna aí em setembro na comparação anual. É o quarto mês consecutivo, Marcelo, que o governo não... Ele diminui o que ele tira da gente através de impostos. Pra ser bem claro assim, o governo emite, ele faz imposto, e aí ele quer que todo mundo compre e venda no país, porque ele ganha imposto. Só que nós estamos indo pro quarto mês, quarto mês, em que a arrecadação tá caindo. Então, gente, recentemente, eu vi o Lula falar que eles tinham prometido o déficit zero pra 2024. Já falam, não, isso é brincadeira. Isso não é brincadeira. A gente tava brincando. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente tava brincando naquela hora. Aquela hora a gente tá... Não vai fechar. 2024 não vai fechar com déficit zero. O que que acarreta esse tipo de problema, Marcelo? Porque o governo tem outra maneira dele arranjar dinheiro, né? Ou ele vai através de impostos. Se a economia estiver aquecida, vai bem. Se a economia estiver indo pra baixo, vai mal. É o que tá acontecendo, né? Porque ele não consegue... As coisas que iriam acontecer não estão acontecendo. Então, o governo começa a emitir dívida. Ele começa a pegar dinheiro emprestado. E aí, dá uma olhada nessa curva aqui, né? Esse daqui é o endividamento público do Brasil. É quanto que o Brasil pegou de dinheiro emprestado, tá? Nós távamos lá na época aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra falar, ó. Nós távamos lá na Dilma, né? Veio subindo. Subindo, né? A crise. Entramos numa crise. Veio subindo, né? Chegou lá num topo lá de 75. Aí o Temer e tal tentou dar um jeito aqui. Baixou um pouquinho. Entrou Bolsonaro. Pandemia. Pandemia explodiu a dívida pública. Por quê, né? Ué, teve que dar 600 reais. Tirou dinheiro da ONU, né? Teve que dar 600 reais pra todo mundo, né? Parou de vender tudo, tal. O governo precisa pagar as contas. Comprar vacina. É, comprar vacina. Então, ele se endividou, né? Mesmo assim com esse endividamento, né? Isso foi em todos os países, não só no Brasil. Depois da pandemia, eles vieram reduzindo. Olha que fantástico. Isso daqui é surreal, tá? Surreal. Eles vieram reduzindo o endividamento e chegaram a um nível menor lá que o do Temer. Olha que, né? Chegaram em 72,9. Moreta, posso falar um negócio? Diga. Eu sei que tem gente aqui que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. Paulo Guedes é o cara. É. Paulo Guedes é o cara. Mas vamos lá. Sabe por que ele é o cara? Eu acho. Porque, assim, ele tá rico. Ele não precisava vir aqui e ficar dando a cara bater pra gente besta ficar falando mal dele. Ele não tinha, né? Ele podia comprar uma ilha e falar, quer saber do negócio? Eu tô de boa aqui. Porque ele tem muita grana, né? Sim. Um cara veio aqui pra dar um jeito no Brasil e tem gente que fala mal dele ainda. É lógico que quem fala mal dele não tem o currículo dele, né? Exatamente. Você escuta no PHD de Facebook, né? Esse cara PHD formando em PHD no Facebook. O Paulo Guedes é uma porcaria. Olha o que o cara fez. Como é que ele fez isso daqui? Dando lucro nas estatais principalmente também, né? Eles cortaram o gasto, né? Tinha um monte de funcionalismo público lá que eles comissionaram, eles mandaram todo mundo embora, né? Limparam, né? E aí a gente sabe das histórias aí, gente de acordo. Bem, boa, né? Isso. Isso que eu ia falar. Bem, boa, né? Eles foram... E aí tem gente com outra gente a favor. Eu não discuto aqui. Eu discuto que a gente precisa ter um país saudável pra todo mundo. E conseguiram reduzir o endividamento do país pra 72,9, né? Só que agora entrou o Lula e o Lula tem a linha de gasto. Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. E falou pro Haddad. É, falou pro Haddad. Haddad, se vira. O que o Haddad fez e tá fazendo? Tá achando tudo, né? Você viu que o Choupi já voltou, né? Tinham tirado, não era, era, não era, era, não era, é. E assim, né, Moreta? A previsão de se gastar menos não existe. Pelo contrário, é gastar mais. Por exemplo, teve aquele problema lá na segurança do Rio de Janeiro. Ao invés de mandar as tropas do Exército, da Marinha lá... Ah, eu vou criar um ministério pra cuidar disso daí, porra. Criar ministério? Manda polícia no Exército lá, mano. A Força de Segurança Nacional, sei lá. É o problema. Tem funcionário público que recebe pra isso. Eu vou criar um ministério e falar... Pô, cara, dentro de uma administração, Moreta, é muito básico, né, cara? A dona de casa sabe mais do que o Haddad e o Lula. E a equipe toda deles, cara. Porque assim, né, o marido ganha mil e ela tá gastando mil e duzentos. O que que ela fala? Maridão, nós vamos gastar mais agora, hein? Se vira. Não. Ela fala assim, pô, eu preciso dar um jeito de salvar duzentos reais aqui e vou aqui colocar água no feijão, vou desligar o fogão pra fazer arroz, aquela coisa toda, pra salvar dinheiro, né? Isso é uma coisa básica de economia que, né, qualquer pessoa sabe, né? Lá não sabem. Precisaria alguém contar pra eles que não vai funcionar. Qual o resultado disso, Marcelo? Pode falar, fala aí. Não, vai, vai. Qual o resultado disso? O resultado disso é o seguinte. Primeiro, é a falsidade dos números. Então, alardeou-se recentemente que aumentou, abaixou o desemprego, caiu o desemprego. Mentira, deslavada. O que foi é uma contratação absurda de funcionário público que só incha a máquina, né? Só incha a máquina e alguém tem que pagar aquela conta. Só esse ano foram 685 mil novos funcionários públicos. Quem é que paga? Porque o governo não gera dinheiro, o governo não faz dinheiro. As estatais dão prejuízo. As estatais todas estão... Daqui a pouco, quando tudo dá prejuízo. Não dá prejuízo. Quem sustenta, é você que está ouvindo isso daqui. Todo mundo. Você, funcionário público, não tem o seu salário legal porque o governo não consegue pagar. Quer dizer, todo mundo entra no barco do ruim, né? Porque senão a gente fica falando que o funcionário público é culpado. Não, não é. Ele também vai ter uma vida, vai trabalhar que nem um cavalo e vai ter um salário em ACA, né? O que vai acontecer, provavelmente, o que deve acontecer, né? O endivinamento público subindo dessa maneira, a gente tem um risco fiscal muito grande, o dinheiro do investidor lá fora vai embora. O investidor fala, esse país aí vai quebrar, que nem a Argentina ali, né? Está ficando... Venezuela. Venezuela. Então, eles tiram dinheiro. Isso faz aumentar a inflação no país, entre outras coisas, e aumentar o desemprego. E quando a situação aumenta o dólar, aumenta a taxa de juros, aumenta o que você compra no supermercado, sobra menos dinheiro para você fazer as coisas que você precisa dentro de casa. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. Com a questão de que, eventualmente, até o desemprego começa a aumentar, né? Então, você pode, eventualmente... E aí, tem a definição de riqueza, né? O que é ser rico, né? Como é que você mede a sua riqueza? Quanto tempo você sobrevive se a sua maior fonte de renda cessa? Você tem um emprego? Você tem um salário lá? Quanto que você é rico? Como é que você faz essa conta? Se você deixar de receber o seu salário, quanto tempo você sobrevive sem se endividar? E o seu salário? Quanto tempo? Coloca aí nos comentários. Você está assistindo esse vídeo, acompanhando? Se você ficasse tem seu salário hoje? Você tem reserva financeira aí? Você tem o seu pote de oportunidades? Que vai garantir a sua sobrevivência por quanto tempo? Isso. Por quanto tempo? O rico é o que vai ficar vivo para sempre. Não é ter muito dinheiro, não é nada disso. Não é nada disso. É quanto tempo ele consegue sobreviver, se é a maior renda dele. Então, o rico é aquele que consegue sobreviver mais tempo. Por quê? Porque ele tem investimento e paga as contas. E é justamente o que a gente faz no treinamento nosso. Ensinar você a construir isso daí. um patrimônio que gere juros para você, para você pagar as suas contas. Com detalhe, mesmo que você esteja endividado. O que for falar? O que for falar? O que for falar? O que ninguém fala, né? Todo mundo fala de investimento. E aí o outro fala de endividamento. A gente é o único canal que traz os dois conceitos num treinamento só. Pega você aqui, no fundo do poço, e traz você aqui. Para pegar a água do poço. Exatamente. Exatamente. Você vai aprender investimento junto com o desendividamento. Como é que eu saio da dívida? E como é que eu faço? Mas eu posso investir enquanto eu estou endividado? Lógico que pode. A gente te ensina. Uma única eu vou achar dinheiro. Mas a gente te ensina. Está lá. Dá o teu recado aí, Marcelinho. Gente, uma novidade aqui para vocês. Nós lançamos um treinamento novo, um curso novo. O nome desse curso? Equilíbrio Financeiro de Devedor a Investidor. Como que você faz para participar desse curso? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o primeiro link. Você vai clicar nele. Você já vai cair na página do treinamento. Um curso onde você vai aprender se planejar, análise de contrato. Você vai aprender como que faz análise de contrato. Você vai aprender a fazer sua gestão financeira. Vai aprender técnicas de negociação de dívida. Como que você vai sentar na frente do gerente para conversar? O que você vai falar para ele? Ah, o escritório de cobrança está te ligando. Como que você vai conversar com esses caras? Você vai aprender como é que você reduz a sua dívida em 90%, 95%. Que é o que a gente vem... As pessoas que acompanham o canal vêm conseguindo aí. E, ó... Enquanto a gente está tratando a sua dívida, o Moreta já vai ensinar como que você começa a investir. Ou seja, mesmo que está no devendo, você já vai começar a investir. Você vai deixar de pagar juros e já vai começar a receber juros. Quanto tempo, em média... Quanto tempo, em média... Esse curso nasceu, sabe do quê, gente? De pessoas que eu atendo no dia a dia. Eu pegava a pessoa endividada... Passava para o Moreta... Moreta, ó... É aqui. Essa pessoa pagava, um exemplo... Mil reais por mês para o banco. De parcela. Um monte de porcaria aqui. Ela vai parar de pagar o banco. Método tudo ou nada. Moreta, onde que ela investe? Deixa comigo. Digo, nós unimos esses conhecimentos. E as pessoas estão saindo do endividamento em uma média que varia de 18 a 24 meses. Tudo depende do quê? Do volume de dívidas que você tem, do seu salário, enfim. Mas se a gente consegue tirar você do endividamento, aí se você seguir a receita do bolo, ah, isso a gente consegue. Então, clica no link aí embaixo e vem fazer esse treinamento com a gente. São cinco módulos. Tem um monte de aula. Tem um monte de aulas extremamente didáticas em que vai te ensinar. Presta atenção. Que o Marcelinho falou aí. Você está endividado, endividada. Você se seguir os passos que estão escritos ali. Você vai sair da dívida. E você continua assistindo treinamento. É o mesmo treinamento. Você vai aprender a investir para chegar nessa ideia da independência financeira completa. O link está aí embaixo. É entrar, pagar, começar a assistir. Repete quantas vezes você quiser. Compartilha com a tua família. Família, vem cá. Assiste esse negócio junto aqui. Porque está lá mesmo na tua máquina. Vai lá e assiste. Aproveita. É isso aí. Recado dado, Moreta. Então, mais do que nunca. O que você tem que fazer? Diante de tanta insegurança que o governo está trazendo para a gente, infelizmente. Aprender a gerir seu dinheiro. Aprender a fazer sua gestão financeira. Aprender a cuidar da sua família da melhor forma possível. O brasileiro está adaptado aí com instabilidades econômicas. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre vejo. Juro sobe, juro desce. Inflação sobe, inflação desce. Dólar sobe, dólar desce. Enfim, a economia é isso aqui, gente. É uma montanha russa. Dentro desse treinamento, e aqui no nosso canal, a gente te ensina como é que você aproveita as oportunidades dentro dessa montanha russa. Veja, essa semana mesmo, Moreta, eu fiz um vídeo falando, olha, o Brasil entrou no cheque especial, não sei o que tal. Na hora, alunos do nosso treinamento já começaram a mandar prints das correturas de investimento para mim, Moreta. Falava assim, KKKKK. Enquanto o país está em crise, eu estou ganhando 17% ao ano nos meus investimentos. Olha. Cara. Então, gente, é isso que a gente quer proporcionar para você. Isso aí, Moreta. Beijo no coração de todos. Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.